E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Star Wolves. A missão de hoje é mais gostosa de fazer um pouco do que foi a última, tá? Mas ela é a última das missões gostosas antes da missão da Astra, socorro! A missão da Astra eu não quero ser eu. Então vamos lá. Isso aqui foi o pós-missão da missão dos Berserkers, tá? É normal o pessoal de missão levar mais XP do que o restante quando você lutar contra Berserker, porque missão é OP contra eles. E vamos ver o que a gente vai fazer aqui, tá? Titio Axé. O Titio Axé a gente vai pegar com ele o Gunnery Expert. Vamos pegar o Piloting. E agora a gente vai começar a trabalhar pra pegar essas skills aqui, beleza? Beleza. Então, aceitar, fechou. Titio Erege. O Titio Erege a gente vai pegar Heavy Guns Expert, beleza? Ou Favorite Weapon Heavy Guns, sejam do jeito que vocês quiserem. Melhora o Accuracy dele, tá? Então, tranquilinho. O Eret, que depende muito mais do que o Ace de Accuracy, por conta do jeito que as armas dele funcionam, tá? Então, vamos lá. Titio Corsário. O Titio Corsário. Lembra que eu falei pra vocês na última missão que eu não ia pegar Missile Usage Expert, porque eu tava com medo de não dar pra pegar o Critical Hit? Foi uma boa decisão da minha parte, tá? Então, a gente vai pegar o Critical Hit agora. E Critical Hit é o seguinte. O nível 2 é legalzinho porque aumenta o dano, tá? Aqui você tem 2x e meia, não é isso? Deixa eu só ler pra não falar besteira pra vocês. Blá, blá, blá. Isso. 2x e meia. Aqui é 4x. Aqui, se eu não me engano, são 7x. Não, 5x. Então, é o seguinte. Aqui o dano é vezes 4, aqui é o dano vezes 5. Qual que é a vantagem do Deadly Missile Hit 3? O número de vezes que você pode usar, tá? Honestamente, depois de muito quebrar a cabeça com o Corsair, por falta de coisa melhor, até justifica você pegar tudo pra catar o Deadly Missile Hit 3, tá? Só que, assim, tem um if muito grande nisso que é abrir mão da árvore da esquerda e da árvore de Gunner inteirinha pra isso, tá? Então, você tem que tomar a tua decisão depois que você pegar o Hard Missile Hit 2. Na hora que você catar essa skill, você vai decidir se você quer ou não pegar isso daqui. Porque é o seguinte, se a resposta é não, eu não quero, não tem porquê você pegar essas skills aqui. Isso aqui é legalzinho, etc, etc, mas não é fundamental. Mas tem o porquê você pegar essas skills aqui de qualquer jeito, beleza? Principalmente essa daqui. Tá legal? Então, a gente vai ver o que vamos fazer. Porque eu já zerei o jogo com ele, eu sei mais ou menos o que esperar, tá? Aqui, Titio Vanguard. O Titio Vanguard, a gente vai pegar com certeza esse nível de skill de Missile. E os 35 pontos que sobraram, a gente tem que tomar algumas decisões. A gente vai dar mais valor pra Pilot? Não. Vamos pegar Rocket, Usage Specialist? Aí é o seguinte, você quer ou não usar Rocket? Porque você vai aumentar o dano dos Rockets em 70% se você pegar as duas skills, tá? Vale os pontos? De novo, é uma decisão. Porque não afeta dano de torpedo, tá? Eu já testei isso, não afeta. Eu peguei o Corsair, deixei ele sem. Peguei o Vanguard, deixei ele com. Coloquei Missile Guru nos dois. E o dano do torpedo é exatamente o mesmo, tá? Não muda em nada. Então isso aqui afeta só o Mini e o Dart. É as únicas duas coisas que isso aqui afeta. E por 85 pontos é pesado pro uso que tem, tá? E você vai virar pra mim e falar Tá, Vanguard, então não serve pra nada também o Missile Salvo, certo? Olha, Missile Salvo foi feito pra você usar junto do Mini. Você coloca dois pods de Mini no teu personagem, usa o Missile Salvo, sai um canudo de Mini na frente. Eu não tô brincando, é um canudo mesmo, certo? É brincando 800 mil de dano num boss ou numa nave capital. O problema é que essas naves têm tanto HP, mas tanto HP que isso tira 5% da vida dela. E dá pra você fazer isso duas vezes com cada um dos dois, cara. Tirar 20% do HP dela não é game changing. Pela quantidade de pontos que você vai usar ainda por cima, tá certo? Dito isso, o Vanguard, como ele não tem muitas outras skills úteis do tipo Você pegar a Elite com ele, é legal? É, é legal, tá? Só que aí você vai ter que abrir mão do Missile Salvo e do Rocket pra pegar isso aqui, tá certo? E você ainda vai gastar 150 pontos em skills totalmente inúteis aqui porque por ele ser um especialista de missão, ele nunca vai ser o Wing Leader, tá? Nunca. O Wing Leader é o cara que mais ataca no grupo, ele tem que ser o Ace. Nossa, Vanguard, curto e grosso assim, vocês não fazem ideia o quanto, tá? Porque o teu melhor Gunner é o teu Wing Leader sempre, tá certo? Sempre tem que ser o Ace, não adianta. Ah, Vanguard, vai ter situações que você vai pôr a Viper como Wing Leader? Talvez. Muito improvável, mas talvez. Quando? Quando eu estiver batendo em nave capital, tá certo? E mesmo assim é um if muito grande. Porque se o Heretic tivesse essas skills... Deixa eu só dar um confirme aqui e a gente volta pra ele. Se o Heretic tivesse essas skills de Wing Leader lá em cima, ou se ele fosse um piloto permanente, que na verdade é isso que é o que falta pra ele, com certeza ele seria meu Wing Leader 90% do tempo porque eu adoro as skills dele. Mas ele vai embora porque a gente pegou o Corsair e o Corsair é mais importante que ele. Então é esse, tá? Enfim, voltando aqui pro tio Vanguard. Aí aqui agora é o seguinte, ó. Essa missão dá mais ou menos 20, 25 pontos de XP, tá certo? Se eu quiser arriscar pegar mais 30 pra catar o Master of Missiles, é interessante. Beleza? Se eu não quiser, a opção correta aqui é pegar Favorite Weapons Small Guns, tá certo? Porque até a gente pegar a Limitus e a gente vai usar a Bident, vamos usar a Excalibur, se bem que a gente já tirou ele da Najinata, mas a gente tá indo pra Bident daqui a pouco. Isso aqui vai ajudar a Bident. Ajuda ele em alguma coisa agora, nesse momento? Resposta curta e grossa? Não. Então não tem por que gastar o ponto. A gente vai manter esses 35 guardados, beleza? Beleza. Então aqui agora a gente vai vir pra sessão compra e venda do episódio, tá? A gente vai vender esse carinha. Não tem por que vender a Najinata por enquanto. Repara no por enquanto, tá? Pode vender esses caras. Pode vender 4 desses, ok? E eu provavelmente vou vender tudo, mas a gente tá indo lá. Agora os Berserker Lasers. Lembra que eu falei pra vocês pegar alguma coisa perto de 20, 25? Então a gente perdeu 20 mil créditos por não fazer isso nessa missão. É muita coisa, tá? A gente vai ganhar 40 mil e 800. Esses 40 mil e 800 vão ser convertidos, vocês adivinharam, nessa cleanerzinha linda, maravilhosa que o Ace vai amar pro resto da vida dele, tá? Então, beleza. Aí aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desequipar todas as naves pra gente fazer isso aqui organizado direito, tá? Vai perder um pouquinho de tempo, mas pra explicar pra vocês. Então vamos pôr a cleaner, vamos colocar a Stormcrow, vamos colocar uma dessa e não é essa, opa, é essa daqui que é a do Corsair, beleza? Ela é um pouquinho melhor. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai começar pela nave do Ace, que é a nave principal. Com certeza a arma principal dele é o Polaris, certo? Errado, não é. Não equipa o Polaris primeiro, equipa um Scorcher primeiro. A arma secundária é o Polaris. Por que, Vanguard, você tem que pôr o Scorcher primeiro? Porque a ordem que você coloca as armas é a ordem que o personagem usa o Sniper Shot. É, eu testei essa porcaria. Como você fez isso, Vanguard? Coloca um acelerador de partícula e um Polaris que você vai ver que ele vai atirar sempre com o acelerador de partícula na hora de dar o crítico. Inverte as armas e você vai ver o dano do Sniper Shot dele cai pela metade, tá certo? Então é por isso que você coloca o Scorcher. Parece que não, mas a diferença de dano é 15, é significativo para dar o Sniper Shot, porque você está dando um tiro vezes 7, isso aí vira 70 de dano e faz muita diferença quando você está dando o Sniper Shot em uma Cleaner, tá certo? Beleza? Beleza. E os sistemas que a gente vai colocar nele? É um Troll e um Escudo, beleza? E isso aqui é o que você usa na Cleaner o tempo inteiro. Você melhora a tecnologia dos escudos, mas não, tira a porcaria do Troll. Por quê? Porque o Troll é 150 de reparo em 15 segundos, ou seja, é 10 de HP por segundo e ele recupera 150, a Cleaner tem 250 de Armor, tá certo? O Troll é feito para ser usado na Cleaner, esse módulo aqui, tá certo? E o escudo é nice porque a Cleaner tem escudo de manteiga, beleza? Você não quer ficar usando o Troll toda hora, perfeito? Isso aqui é a navezinha do Tio Axé. Vamos pegar ele aqui e pôr ele aqui e vamos pegar a nave agora do nosso piloto secundário, que é o Heretic, tá? Aí a gente vai vir em Guns. Qual é a arma do Heretic? Por enquanto é essa daqui, tá? É uma Gatling. Se você não tiver a Gatling, coloca a Volcanic. Vanguard, eu não gosto de Machine Gun. Qual que é a outra arma que dá para usar com o Big Gun? Plasma. É o que a gente vai trocar daqui a pouco, certo? Por enquanto é isso daí. São as três armas que você usa no Heretic, beleza? Não tem outra arma para ele. Ah, Vanguard, mas eu vi o detonado russo, o cara colocando canhão de partícula. Canhão de partícula é laser. Parabéns, você jogou o seu piloto de Heavy Gun no lixo. Não faça isso, tá? A Gatling funciona melhor do que o Particle Cannon no Heretic, por conta dos 30% de precisão. Meio que uma coisa cancela a outra, tá? Vai na fé. Confia no tio Vânio isso aqui. Míssel. Qual é o míssel que a gente vai pôr no Heretic aqui agora? É esses carinhas, tá certo? Não adianta pôr outra coisa, ele não tem skill de míssel. Esses mísseis aqui são dinheiro jogado fora, eu sei disso, mas é melhor fazer 20 de dano por míssel, porque tem penalidade, o dano não é 35. Então o dano está mais para o lado do 20. Então você ainda faz 80 de dano com o míssel, ajuda um pouquinho quando você estiver lutando contra uma nave capital, tá? Mas esse slot de míssel é morto. Toda nave que tem híbrido de Big Gun com um slot de míssel é nave que não é boa, tá, no jogo? Para a maioria dos casos. Tem exceções? Tem. Por exemplo, a gente está usando o Heretic com essa nave. Por que essa nave é boa para o Heretic? Porque ele é um Big Gun Specialist. Big Gun só faz dano se estiver colado no alvo. E adivinha quem tem maniobrabilidade e velocidade? Exato, Stormcrawl, bem-vindos. Tá? Sistemas dela. Os sistemas dela é o seguinte. A gente vai colocar um escudo, depois a gente vai colocar o segundo, assim que a gente puder comprar no Trade Post. Se você não tiver o segundo escudo, você não quiser pôr um Troll, que, ok, ela tem muito pouca armadura para usar um Troll, coloca velocidade. Vanguard, mas você falou que velocidade não prestava para essas naves. Essa é a exceção, por conta dele estar usando a Gatling, tá? Na hora que você colocar plasma, também, a nave do pessoal que usa Heavy Guns, colocar motor, até que faz sentido, por conta da precisão. Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais perto do alvo, mais precisa a arma é? É por isso. De longe você não acerta nada com essa arma. Então não adianta nada ele fazer aquele baita dive que ele fica três dias atirando com a arma dele. Qual é a exceção disso? Na hora que você põe plasma para bater em nave capital. Plasma em nave capital, você colocar isso aqui, você está se prejudicando. Não coloque, tá? Mas não é o que a gente vai lutar nessa missão a maior parte do tempo, e não é a função dele, porque ele está com uma metralhadora e não com plasma. Certo? Isso aí, por enquanto, é a nave do Heretic. Agora, a nave do Vanguard. A nave do Vanguard Guns, mas repara que a gente sobrou duas, aliás, um Scorcher só. A gente ainda não tem o terceiro. A gente vai pegar ele nessa missão, tá certo? Então, por enquanto, vamos colocar um Vulcanic no Vanguard. Certo? Errado. Põe o Laser, porque o Vanguard é um Gunner melhor do que o Corsair na maioria dos casos. Então, já deixa para você acostumar, tá bom? Míssel. O que a gente vai pôr de míssel? Piranha. A gente ainda não tem. Tem que comprar no Trade Post. Deixa eu já fazer isso. Tem só 48 deles vendendo aqui. Eu dei reload pra cacete, tá gente? Entre os dois episódios. Pra gente pegar um que tivesse a Cleaner e bastante míssel. Demora um pouquinho fazer isso. Tá certo? Sistemas. O que a gente tem que colocar nesse carinha? É esse daqui e um escudo ou dois escudos, que é a opção que eu quero. A gente vai fazer isso já já. Então, vamos colocar o Vanguard na nave dele. E a nave do Corsair. A nave do Corsair, a gente vai colocar um MS e um escudo. O escudo vai vir daqui a pouco. A arma pra ele. A gente vai colocar a Vulcanic. E míssel, mesma coisa, os dois. Tá? Isso daqui é o setup que a gente vai usar no Tier 2. Tá certo? Mais pra frente, a gente vai trocar esses dois carinhas por duas Bidens. Mas tá no pé da lista de prioridade. A prioridade agora é pegar uma Cleaner pro Heretic. A Cleaner é muito superior à Stormcrawl em tudo que ela faz. Menos manobrabilidade e velocidade, que não é o ponto. Essas aqui são os nossos pilotos de linha de frente. E esses dois caras vão virar bombardeiros dedicados. Ou seja, Biden tem quatro mísseis, ela é um bombardeiro melhor do que a Excalibur. Mas isso é pra coisas mais pra frente. Tá certo? Então agora, vamos vir aqui no Trade Post. Tudo que não está equipado, a gente pode mandar pro além. Porque é item inútil. Tá certo? Vamos guardar esse radar. Você falou que você não ia usar. Certo? Não vou porque não adianta. É jogar um slot fora. A gente não precisa de mais esse motor. A gente não precisa desses ECMs. Beleza? Vamos ver o que sobrou de armas aqui pra vender. A gente não precisa desses caras. A gente não precisa desses caras. Eu disse. A gente não precisa desses caras. Obrigado. A gente não precisa desse cara. E aí é o seguinte. Vamos dar uma olhada nos Fighters. A gente tem uma Excalibur sobrando. Sabe o que isso quer dizer? Que essa Najinata não serve pra mais nada também. Ela é uma nave que a gente nunca mais vai usar. E essa Excalibur, Vanguard? Por que você tá guardando ela e a Yari? Honestamente, é só pra ter um backupzinho de... Precisou pra pôr um piloto extra? Alguma coisa. Tem a Yari aí. A gente vai usar? Provavelmente não. Se precisar do dinheiro, essa Yari vai ser queimada agora. Tá bom? Então, sistemas. O que a gente tem de sistemas aqui legal pra comprar? Aqui nada. Só tem os Trolls, mas eles não são a prioridade. Vamos ver o Black Market. O Black Market tem os dois escudos. Vamos pegar. Os escudos que você quer comprar do Black Market são esses daqui, mas não agora. O Stronghold é o melhor escudo que você pode comprar do jogo. Tá bom? 50 de SP e 1 de Richard por segundo. Isso é o melhor escudo. Tem o escudo do Phantom, que é um item único, que ele te dá, se eu não me engano, é 90 de escudo e 2 de Richard, mas você só tem um deles no jogo. Você vai pegar bem no endgame. Se você ver esse carinha e tiver o dinheiro dando sopa, pode comprar, que ele é o melhor que tem. E esse escudo não vende no Open Market. É só no Black Market. Eu nunca vi, pelo menos. E tem um intermediário entre esses dois que você compra no Open Market. Deixa eu ver se tem mais algum item aqui que me chamou a atenção. Não, não tem nenhum radar que a gente queira. Poderia comprar isso aqui para pôr na Wolf, mas, de novo, sinceramente, eu não acho que vale os 1.800 créditos. Então, vamos lá. Vamos pegar a nave do Vanguard e vamos colocar os dois Bastions nela. Vanguard, por que você colocou os Bastions nessa nave e deixou a do Corsair limpa? Porque aí as duas têm 90 de HP no escudo. Tá certo? Essas naves aqui são o nosso ponto fraco nesse momento. As duas são muito Glass Cannon. Certo? Se você comparar, por exemplo, isso aqui que é um Scout, um Interceptador do Tier 2, é a nave mais fraca do Tier 2. Olha o pau de HP que ela dá na minha nave com dois escudos. Então, são fracas. Se você comparar com a Cleaner, você chora. A Cleaner sozinha sola duas naves dessa aqui sem esforço nenhum. Tá legal? Por isso que a gente faz isso. Ok. Aí a gente ficou com o slot sobrando aqui na nave do Corsair. Como a gente ainda não tem o escudo, a gente vai vir aqui no Trade Post, a gente vai comprar esses quatro Trolls, tá certo? E vamos colocar um deles na nave do Corsair. Tá? Só pra ter um botão de fudeu. Beleza? No Heretic, se você quiser pôr um, à vontade, pra essa missão não precisa. E esse aí é o setup que a gente vai usar. Tá legal? Então vamos dar uma olhada agora aqui nos mísseis do Trade Post. A gente vai comprar esses dois mísseis. Por quê, Vanguard? Só dois? É, só dois. Porque toda vez que eu for usar o Deadly Missile Hit do Corsair, a gente vai colocar o Avalanche nele. Eu já peguei a skill com o Corsair, já? A gente tem dois usos por missão disso daqui. Tá certo? Vai estar escrito em algum lugar aqui embaixo. Blá, blá, blá. É, ó. More than twice per mission. Isso daí é mais de duas vezes por missão. Então você não pode usar isso aqui mais de duas vezes. E isso aumenta o dano no nível que está em duas vezes e meia. E daí, Vanguard? E daí que se você olhar o dano dessa criança, o dano dele é 70. Vezes dois, 140. Vezes meio, seria 35. Então dá 275 de dano. Se você olhar, por exemplo, a Stormcrow, mata com a shot. Tá certo? Se você olhar, por exemplo, a Cleaner, você vai deixá-la com muito pouca vida. Tá certo? E é aí que é onde a gente vai usar os Deadly Missile Hits do Corsair. Tá? Beleza? Fechou? Fácil. Então vamos continuar aqui no Trade Post. O que mais de míssel? A gente vai comprar todos os Daggers, tá? E se eu não me engano, essa aqui é a última missão que a gente compra a Piranha. Tá, gente? De agora em dia a gente vai começar a usar Dagger. Eu tenho quase certeza disso. Beleza? E lembrem-se de uma coisa importante. Quando você usa Deadly Missile Hit com o Corsair, você pode usar o Starshark. Porque mesmo o antipró dele sendo poor, o Deadly Missile Hit não pode ser defletido por ECM. Então ele é Always Hit. Tá certo? Lembre-se disso. Se você precisar só de 125 de dano, o Starshark faz o gasto da conta do recado pra você. Então não joga fora os mísseis desse que você pegar, que às vezes você cata algum de loot. Eles têm o seu uso, só é mais obscuro. Tá certo? Aí é o seguinte, a gente quer gastar esses 1.200 pra melhorar o radar da Wolf por algum tempinho? De novo, eu não acho que vale a pena. Tá? Sendo bem sincero com vocês. Uma coisa que pode valer a pena é a gente pegar um Cleric. Tá certo? Porque ele tá aqui no mercado, ele é caro, mas ele é upgrade pra Astra assim que a gente pegar ela. E tá na hora de fazer isso agora? Honestamente, eu acho que a gente pode esperar. Tá bom? A gente não tem nenhum cargo, Missile, System, Guns. A gente não vai nunca mais usar essas armas, pelo menos não agora. Eu vou guardar essa, a Mace, porque quando a gente pegar uma Bident, a Bident usa arma pequena. E por mais que eu ame as Tetsubos, eu não acho que a gente vai pegar elas a tempo de pôr numa Bident. Então deixa a Mace aí. De novo, a gente não tá precisando desses créditos agora. Se você quiser comprar um Scorcher pra já colocar à vontade, não vale a pena. Tá legal? E é isso. Perfeito. Falei pra cacete, 18 minutos falando. É porque é importante você preparar direitinho pra essa missão. Tá certo? A gente vai fazer o Save Lieutenant Raymond. Então vamos lá, Ask, Save Game. Vamos colocar aqui o D06, Salvar, Overwrite, Return to Game. Aí aqui no time é o seguinte, bem no começo a gente vai lutar contra uma Stormcrow. É a mesma Stormcrow que a gente lutou na segunda missão. Precisa de usar alguma habilidade ou míssel nela? A resposta é não, não precisa. Tá? Então a gente vai economizar os mísseis aqui. Então vamos lá, Save Lieutenant Raymond. Aí a gente vai ter que salvar um carinha da patrol que foi emboscado por piratas. Tranquilo. E vamos lá. Essa missão é bem mais fácil do que a missão que a gente fez dos Berserkers agora. Tá? Só que eu queria fazer ela pra pegar a Cleaner porque tem dois bosses escondidos aqui e a gente vai fazer os dois. Tá legal? E você ter o Ace numa Cleaner facilita pra cacete essa missão. Tá certo? Então vamos lá. Quem tá contratando a gente pra resgatar ele é a mãe dele. Se você quiser destruir os transportes aqui pode, tá? Eu não lembro se ele tinha loot. Vamos fazer isso e descobrir. Vamos ver se a gente ganhou alguma coisa por isso. Não, tá. Beleza? Como eu falei pra vocês, nem todos eles dão loot. Ok? Pirata vindo ali. Deixa eles serem felizes, tá? Esses piratas não são ameaças pra Cleaner. Cleaner limpa eles tranquilinho. Mas com combate laser ainda. Então não gasta seus mísseis aqui. Essa missão aqui é uma missão que a gente vai fazer ela no modo full econômico. Beleza? Então só mover a Wolf pra cá. Vamos pegar o loot das duas. Beleza? Um Poliex e outro Poliex. Aí é o seguinte, antes de ir pra Patrol Station vem aqui pra essa estação. Tá? Essa estação vai dar uma missão secundária pra gente que é o drop garantido de um Scorcher. Tá certo? Então mesmo que a Stormcrow não drope o Scorcher dela eu não vou fazer save scan nela não precisa a gente vai comprar um ali na estação. Tá legal? Então vamos lá. Deixar o Wolf pensar sobre a vida dela aqui. Aí vamos lá. Eles estão pedindo assistência eles precisam que a gente entregue duas toneladas de cargo a Mining Station que tá a estação de mineração que tá à esquerda do mapa. Tá certo? É... Aí a gente vai falar aqui como você provavelmente suspeitou nós não somos uma organização de caridade. Que tal falar sobre pagamento? Aí ele vai prometer pra gente 240 créditos ok a gente vai lá entregar o pagamento ou a carga. Aí a gente vai vir aqui pra essa estação tá? Essa estação aqui a gente vai ser interceptado por um grupinho é aquele mesmo grupinho da Stormcrow tá? Então vamos dar um quick save aqui deixa eu ver se eu não tô com nenhuma habilidade ligada sem querer não, não tô e vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o poder do Ace agora. Na verdade não porque não tem porquê eu ia dar um sniper shot na Stormcrow é um shot tá? Não tem porquê fazer isso nessa luta. As nossas naves são muito mas muito superiores às deles. Então é bobeira tá? Você vai tá só gastando recurso a todo. Esse jogo aqui na hora que você tá por cima da carne seca mesmo no hard você tem que saber segurar o seu dedinho do amor tá legal? Então aqui o que a gente vai fazer é o seguinte ó, vamos pegar o Ace cadê a Stormcrow? Fritar a Stormcrow com ele o Heretic vai bater na Brigand o Corsair e o Vanguard vão ficar na Yari Vanguard e a como é que chama essa porcaria eu sempre esqueço o nome dela a Hatchet a Hatchet a gente vai ser feliz tá certo? Deixa ela aí ela já sofre muito na vida por só ter duas esmalganças beleza? É só parar o Wolf aqui se o Heretic e o Vanguard e o Corsair não matar a Yari o Ace já mandou a Stormcrow pro além tá? É o Ace bem-vindo ao mundo da Cleaner por isso que eu pego tão pesado quando eu encontro uma Cleaner Pirate Captain se você deixar a Cleaner solta ela mata todo mundo tá? Essa nave é muito roubada e acabou aquele grupo que a gente sofreu tanto pra matar na segunda missão morreu desse jeito é literalmente o mesmo grupo tá gente? Então beleza? Vamos continuar aqui essa missão aqui vai ser muito passeio no parque que é um pouquinho de relaxamento preparando pra próxima tá? Preocupa a cabeça não tá? Aí tá aí aí é o seguinte ó eles mandaram a gente educar só que ele tá falando que ele não tem o total de créditos tá certo? E ele pode pagar apenas 86 quer dizer 90 créditos aí vamos falar assim 90 parece que você me prometeu mais aí ele vai falar eu não me importo com quanto você foi prometido a nossa conta tá bloqueada e a gente não pode nem pagar o salário mas eu não posso te dar mais do que 90 aí você vai perguntar ó talvez tenha algum outro jeito de você me pagar partes, equipamentos o que você tem? ele vai falar né eu posso te oferecer uma coisa a gente tem um laser militar no antigo que tá num depósito de um cliente há 3 meses atrás você quer pegar ele aí você vai falar um laser militar é um Scorcher não é? acho que sim a gente quer ele e aí você comprou um Scorcher de graça sacou? por isso que não precisava esquentar a cabeça vamos docar o Vanguard aqui tirar a Volcanic dele porque o Scorcher é uma arma melhor na minha opinião beleza tá e a Stormcrow dropou a Scorcher dele tá eu nem prestei atenção ups eu coloquei na pessoa errada Corsair foi mal eu sei que você tá aqui Corsair esquenta a cabeça tá tudo certo beleza agora sim aí com o Corsair a gente já vai fazer uma pequena mudança a gente vai pegar missiles e vamos colocar esse míssel nele só um o outro pode deixar quietinho ali guns vamos colocar essa arma nele perfeito e com o Vanguard a gente vai fazer outra mudança mais pra frente no segundo docking que é colocar a mini nele tá mas calma cada coisa no seu horário então vamos dar um docking todo mundo desligar o avalanche pôr todo mundo pra seguir a Wolf e aí agora o próximo passo nosso é vir pra Patrol Station a gente vai fazer a main quest beleza então vamos lá aqui é salvar o Sr. Raymond a gente vai ganhar nosso quinto piloto temporariamente tá só a gente chegar na estação do amor aqui e ser feliz então vamos lá aí a estação Aquiles 12 base da patrulha blá 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 aí a gente vai falar que a gente é a unidade de mercenário Star Wolves que a gente tá aqui em negócios oficiais e a gente tá procurando o Lieutenant Hammond que foi perdido durante o combate enquanto ele lutava contra piratas se ele pode dar se ele pode dar alguma informação pra eles tá e beleza ele falou que ele tem o amigo dele sabe onde o pod dele foi jetado ou alguma coisa assim e ele tá mandando as coordenadas do amigo dele pra gente ir lá interceptar beleza então a gente tem que achar esse carinha ele tá aqui beleza dá um quick save essa missão não precisa de quick save tá com as naves que a gente tá a gente tá muito à frente da curva de poder sofremos pra caramba na última missão por não ter míssel mas tudo bem aí tá o amiguinho dele e aí ele vai falar pra gente tá pedindo pra gente sair imediatamente porque é uma área perigosa e a gente vai perguntar do amigo dele o Lieutenant Hammond e ele vai falar que ele sabe o local do combate e vai passar isso pra gente a gente vai agradecer ele e agora a gente vai lá falar oi pros piratas que mataram eles eles vão ter uma surpresa bem desagradável na hora que eles encontrarem a gente com o Nave Tier 2 na segunda missão do jogo tá então beleza já começou a pirataria aqui nada de especial o grupinho mais tosco do jogo inteiro só manda a Wolf ir na direção deixa que a galera luta no automático você não precisa nem mirar atrás deles vai ter aquele grupinho delícia da Najinata que a gente tanto gosta aqui é o seguinte vamos pegar o Corsair o Corsair não desculpa o Vanguard vamos mirar na Bident na Bident não quem dera fosse uma Brigand aqui atrás e vamos tacar os dois mísseis só pra já ajudar a limpar um pouco beleza só pra Wolf não levar tanto dano assim aí aqui agora vamos pegar o Ace e focar na Hammerhead o Heretic e focar na outra Hammerhead tá certo vamos pegar o Corsair e focar na Yari e vamos pegar o Vanguard e focar na Brigand beleza vamos dar mais um míssel aqui acho que nem vai precisar vai vamos usar não custa nada se o Vanguard acertar ele ganha um pouquinho de XP opa para desliga como vocês podem ver aqui em cima da Wolf o Vanguard está com a Inteligência Artificial dele moscando eu vou despausar só pra vocês verem tá bem-vindos à versão da GOG isso aí no jogo Vanilla que eu lembro ele não acontece pelo menos se acontecia eu não percebia quando era criança então beleza a gente localizou o Escape Pod do Lieutenant Hammond a cápsula de fuga dele cápsula de fuga que saiu direto do Poço de Piroca deixa eu dar um stop aqui com a Wolf beleza quem que pegou a kill ah foi o Vanguard ok nada mal tá então vamos lá é só mandar todo mundo escoltar a Wolf aqui de novo a Wolf tankou que era o que a gente queria que ela fizesse tá e assim ó na hora que você tá nesse nível de de combate com seus pilotos qualquer coisa que for Tier 1 não é ameaça mais aí beleza a gente encontrou o Lieutenant Hammond a gente fala pra ele pegar leve que a gente não é pirata que a gente tá aqui pra tirar ele da enrascada que ele se enfiou beleza bem vindo a bordo e aí tem um easter egg nessa missão é a única missão do jogo que tem isso ele se junta a você como um piloto tá só que só tem o lore dele quem quiser ler só dá uma pausadinha no vídeo e não tem skill não tem nada ele é um piloto temporário tá certo se você quiser usar ele ele é um cara mais pra te ajudar se você não quiser usar ele deixa ele parado aí no fim da missão ele vai te abandonar tá ele não leva a nave com ele então o que a gente vai fazer exato a gente vai colocar ele numa Yari tá bom então a gente vai colocar as nossas armas descartáveis beleza sistema com ele vamos colocar ele num Tarpum que de novo é um módulo descartável se ele perder a Yari perdeu não esquenta a cabeça não tá mas é bem tranquilinho não tem erro é só pra gente ter um piloto a mais porque assim ó eu tô mostrando isso pra vocês porque eu pelo menos o que eu tenha visto não tem detonado nenhum no YouTube que os caras se tocam que você pega ele como um cara temporário aí agora só tem que voltar pra Patrol Station e sair pelo portal de Andorra certo? errado esse jogo essa missão tem dois easter eggs o primeiro deles lembra que eu falei das nuvens do amor pra você essa aqui é a primeira nuvem do amor essa nuvem do amor tem um Pirate Captain Cleaner lá dentro tá certo que como a segunda missão do jogo você tá morto tá bom então aqui vamos lutar contra esses carinhas deixa a galera ser feliz não tem problema é só XP de graça pra gente vamos lá como vocês podem ver eu literalmente não tô nem usando o Missile quando pega os grupos de pirata separados deixa eu mostrar uma coisa engraçada pra vocês nesse grupo esse aqui é o único grupo do jogo em que as Brigands Piratas eles estão usando a Brigand Default elas não estão com skin pirata acho que foi um oversight dos devs na hora que eles foram criar o grupo eles criaram ele errado tipo detalhe bobo mas só pra vocês verem e assim eles não tem chance nenhuma tipo Brigand Yari contra Cleaner é da pena principalmente porque quem tá tankando é a Wolf então não esquenta a cabeça não uma coisa que eu nunca vi é se destruir esse Crash Site se ele dropa loot vamos arriscar isso aqui morre relativamente rápido deixa eu mandar todo mundo bater nele que acelera o processo geralmente essas pinhatas de loot não estão escondidas assim é como eu falei tá só pra vocês verem que eu não eu não tô destruindo as coisas porque eu já perdi umas boas 40 horas da minha vida destruindo elas pra ter certeza e a maioria não tem nada então vamos lá aqui a gente vai dar um quick save e agora vocês vão ver como é que se mata uma Cleaner do jeito fácil vai ser bem mais fácil do que foi a primeira na missão do Corsair então vamos ver se a Wolf vai ver ela pra gente ela aí deixa eu mostrar pra vocês beleza isso aqui é um Hidden Boss lembra que eu falei pra vocês toma cuidado com as nuvens então tá aí é uma Cleaner Pirate Captain com duas Volcanics é a mesma Cleaner da missão do Corsair se você estiver fazendo isso aqui como a segunda missão do jogo esse carinha vai matar alguém eu consegui matar ele uma vez sem perder nave porque a Wolf trancou a Wolf saiu com menos de 20% do HP com o Ace e o Vanguard atirando ele tem um Mistral então não adianta atirar a piranha nele não vai acertar e é besteira como que você mata essa Cleaner fácil é o seguinte você vai pegar o Corsair primeira coisa você vai dar Stop na Wolf eu já fiz você vai ligar o LRM nele o Avalanche você vai dar Target na Cleaner e você vai ligar o seu primeiro Critical Missile Hit perfeito e vamos ver o que acontece só pra vocês verem tá aí desliga dá Stop no Corsair isso é um LRM o alcance é massivo e pum isso aí é o que arranca duas vezes e meia de dano tá e esse HP que sobrou você tem duas opções você pode dar um Sniper Shot com o Ace que é o que a gente vai fazer tá porque não compensa correr o risco e manda o Ace pra cima na hora que o Ace começar a lutar ele vai dar um tiro com o Scorcher o Scorcher tem mais alcance do que o Vulcanic e vai ser um Unshot nessa Cleaner se tudo der certo vamos lá como eu falei pra vocês tá certo esse é o jeito correto de matar Cleaner quando você enfrentar ela mais pra frente na hora que o Corsair pegar o Deadly Missile 2 é um Unshot com um Avalanche e uma Cleaner tá lembre-se disso é importante você saber esses números isso aí era um Miniboss é é divertido ver o pessoal morrendo pra ele no YouTube o próximo Miniboss tá nessa área aqui então o que a gente vai fazer é virar pra trás e vamos tentar interceptar ele é uma armada pirata com uma Mobile Base beleza então mesma coisa vamos lá eu esquipou o Raymond pra seguir foi o Corsair foi o Corsair isso pronto então quick save e agora a gente vai procurar tá essa armada pirata ela é homing ela passeia pelo mapa então é meio sorte você achar ela onde eu marquei tá mas vamos tentar desculpa só porque eu tô sem radar né então não vai ser das coisas mais fáceis então a gente tem isso aí de radar ela tá nessa área aqui geralmente então vamos ver se a gente dá sorte e acha ela rápido como você sabe que é ela Vanguard porque você vai explotar esses dois carinhas isso aí são dois transportes o Raymond tá aqui pra perseguir esses dois transportes beleza então continua avançando não é esse aí o teu alvo ainda esse aí é o teu alvo beleza certo certo então você vai parar o Vanguard vai parar a nave na verdade desculpa a gente vai pegar agora e docar o Vanguard beleza que eu já deveria ter feito antes vamos ver se vai dar tempo aí ela detectou a gente não preocupa deixa eles virem tá que aí o suporte dela vai vir também até ela acordar pra vida deixa o pessoal ali ser feliz aí ó esse aí é o primeiro a wing de suporte dela tem uma Excalibur ali tem duas Excaliburs na verdade e aí o que a gente vai fazer é o seguinte eu posso usar o Avalanche pra destruir uma Excalibur e o Sniper Shot do Ace pra destruir a outra tá então vamos lá pegar o Ace na primeira Excalibur pegar o Corsair na segunda Excalibur mesma coisa tá dar o Critical do Avalanche esperar ele atirar talvez aí atirou beleza ele atirou agora o que a gente vai fazer com o Corsair a gente vai focar na Hatchet com ele desliga o Avalanche tá vamos ficar de olho no Ace aqui agora que a gente tem que ser meio babá dele um pouco o Ace é esse aqui não é? exato então vamos lá pode dar o tiro que ele já tá quase no range pronto e tá aí ó o LRM do Corsair bateu no na Excalibur e foi o Corsair provavelmente que matou as três naves tá pela distância com a Hatchet tá o LRM dele explodiu essa daqui também apesar do Ace ter atirado foi o Wasted Shot perfeito? aí agora o que você vai fazer? você vai pegar o Ace vai pegar o Heretic vai pegar o Corsair o Raymond não o Raymond a gente vai mandar ele vir pra cá e não mergulhar nessa nave pra ele não perder a nossa navezinha beleza? liga o Míssel liga a Skill do Vanguard e pega a Wolf e vamos mandar a Wolf ajudar também na Mobile Base beleza? se o Vanguard docar a tempo a gente coloca os Minis nele senão não vai precisar provavelmente não porque o nível de dano beleza? o Vanguard doco então agora o que a gente vai fazer? vamos pegar ele Mísseis colocar os dois pods de Mini beleza? vamos ajetar o Vanguard aqui agora pronto vamos pegar ele mandar ele mergulhar na Pirates Base vamos catar o Ace mirar nesse trailer o Heretic mirar nesse outro trailer eu estou fazendo isso só pra vocês verem o jeito que os Minis funcionam certo era deixar os dois batendo pegar o Corsair nesse trailer o Raymond nesse trailer e vamos pegar o Vanguard e mergulhar ele na Pirates Base beleza? então vamos lá espera o Vanguard chegar no alcance na hora que ele atirar o primeiro Míssel a gente popa beleza? ele atirou o Laser que está na hora o Míssel tem alcance 60 e aí deixa os Minis serem felizes e é pra isso que Mini serve esse é o jeito correto de usar Mini você vai usar o Rapid Fire do Míssel vulgo Míssel eu salvo ligar o Mini e focar numa Mothership sem segredo e repara que o Corsair conseguiu fazer o feito de apanhar um pouco porque é o Corsair foi a Pirates Base que bateu nele esquenta a cabeça não eles não tinham chance fazer isso aqui com os pilotos nível 2 se o Ace e o Corsair levaram dano vocês imaginam a diversão que era fazer isso aqui com uma Yari e uma Nagenata por isso vocês tem noção então vamos docar a galera aqui agora pode docar todo mundo que não acabou a luta ainda tem mais uma surpresinha lá na frente esses dois transportes deixa eu mostrar pra vocês se você não interceptar eles eles param mais ou menos aqui no mapa e o loot principal da missão vem dessa luta aqui esse aqui é o boss verdadeiro da missão essa luta é muito mas muito difícil como segunda missão não subestime ela não que você vai arrepender tá legal? então vamos pegar o Hert que o Mandali já seguia o Wolf vamos pegar o Raymond que já seguia o Wolf agora a gente só tá pegando o loot enquanto a galera doca pode dar um quick save e a gente ainda vai ter uma surpresinha na saída do Gate que são o primeiro grupo de Berserkers que você vai encontrar no jogo se você fizer as missões na ordem que o jogo quer que você faça são 5 Breezes tá certo? e seria legal pegar bastante Berserker Laser deles tudo bem com a sorte que eu tenho não vai dropar nenhum que é a sua primeira infusão de dinheiro séria do jogo é essa missão aqui assim deveria ser né mas assim eu gosto de pegar o Heretic e o Ace desculpa e o Corsair antes de fazer essa missão pra eles ganharem os 20 pontos de XP extra porque essa missão de novo ela é muito difícil então não justifica você ficar dando murro em ponta de faca se você pode fazer ela tranquilo desse jeito e vocês sabem o padrão meu de detonado eu gosto de sofrer no early game pro late game não ser uma tortura sempre fiz isso e no hard desse jogo não é diferente porque o late game dele é tortura independente do que você faça tá? então você precisa pegar leve com você mesmo aí aqui agora a gente vai tirar os minis vamos colocar os piranhas beleza? mesma coisa pro Corsair vamos devolver o piranha dele que a gente usou os dois LRMs dele e o Ace era só pra ele educar pra reparar a nave tá? o que a gente pegou desses transportes foi tudo isso daqui de cargo beleza? vale uma grana boa tá bom? sistema a gente pegou das Excaliburs ou do Cleaner e da... como chama a outra nave? Stormcrawl os Mistrals beleza? Míssele que eu lembre ninguém aqui dropa e Guns foi esses carinhas tá certo? menos essa daqui essa daqui a gente já deixou salva beleza? e Fighters não pegou nenhum o loot dessa missão não é muito sensacional não, tá? então aqui agora vamos deslocar todo mundo beleza? desligar os mísseis e vamos lá essa missão aqui deu um trabalho do caramba bolar a estratégia certa pra ela na época eu cheguei a fazer ela como a segunda missão e aí eu cheguei à conclusão de que não vale a pena vamos passar aqui agora na Patrol Station dar um quick save esperar o Wolf pensar sobre a vida de como desviar da carcaça e eu tinha muita certeza que era nessa missão que tinha aquela nuvem de Berserker que eu falei pra vocês lembra? que eu comentei que tinha uma missão que tinha uma nuvem que era imbatível eu tinha quase certeza que era aqui só que que eu lembrasse a nuvem ficava em algum lugar aqui atrás do portal eu olhei tudo isso aqui com muito carinho e eu não conseguia achar então ou não era essa missão ou é porque na versão 1.1 os devs tiraram fora então não tinha comunicação aqui na estação eu lembrei errado é outra missão que tem isso e aqui vai ter a wing de Berserker passeando dá pra trazer essa wing de Berserker pra Patrol te ajudar mas não precisa eles só vão roubar a sua XP tá legal? e tá aí as crianças então o que que a gente vai fazer? a gente vai mandar o Wolf bater na primeira Breezy o Ace na primeira Breezy o Heretic aqui a gente vai pegar o Corsair e vamos mandar ele atacar o Berserker Breezy do meio aqui tá? na verdade eu vou mandar ele atirar nesse se eu clicar no Corsair isso míssel vamos pegar o Vanguard atirar nesse daqui míssel e o Raymond deixa ele quietinho lá atrás pra ele não perder a área dele por bobeira tá? então agora é só ficar de babado os mísseis eventualmente vai dar o range aí deu agora a gente vai usar o segundo e o terceiro dos dois aqui viu que um deles cuspiu pra trás por isso que você sempre usa os dois mísseis juntos é pra evitar esse tipo de coisa tá? mas tudo bem matamos não tem problema aí agora o restante dos carinhas a gente vai pegar o Corsair e focar nesse a gente vai pegar o Vanguard e focar nesse daqui e agora pode mandar o Raymond dar uma ajudinha pro Ace senão que ele vai precisar o Berserker ficou girando em falso bugs não pegamos nenhum Berserker Laser até agora tá? eu recomendo você salvar aqui e tentar pegar no mínimo dois e ideal três tá? pegamos um vamos ver se a gente vai conseguir o segundo e não tá? pegamos só um Berserker Laser infelizmente os deuses do RNG do dinheiro não estão comigo e acabou tá? é só dar um quick save sair por esse portal e acabou a missão facinha tá? vai nessa que é porque a gente tá muito bem equipado pra ela tá gente? então vamos lá dar um quick save e pronto vamos ver a experiência tá? como vocês podem ver o Raymond onde deixou a gente lembra que eu falei que a missão dava entre 20 e 25 de XP? tá aí beleza? então é isso aí se vocês olharem aqui no time o que eu tinha falado pra vocês do Vanguard poder pegar o terceiro nível de missão não vai ser viável tá? então aqui você tem a opção de pegar o segundo nível de inspiração que é provavelmente o que a gente vai fazer beleza? mas isso é pro próximo episódio tá certo meninos? então essa aqui é a missão mais difícil do início mesmo do jogo nem o early é o start do game não recomendo fazer ela antes de fazer nessa ordem que eu fiz porque você vai jogar fora esses 18 pontos de XP aqui se você fizer tá? não precisa isso aqui não é significativo pra mudar o jogo pra você tem como conseguir o Scorcher de outra maneira e você vai fazer essa missão com a Cleaner tá certo? a Vanguard mas dá pra fazer a missão dos Berserkers com a Cleaner? não, tá? a gente precisou vender 17 lasers pra chegar nela não tem jeito beleza? o lugar mais cedo possível de comprar uma Cleaner é aonde eu comprei tá legal? a não ser que você gaste dinheiro com nada e aí boa sorte tentando jogar o jogo no hard sem missão perfeito? muito obrigado pela audiência de vocês aquele abraço e até mais